O Milionário Sou Eu O Milionário Sou Eu O Milionário Sou Eu O Milionário Sou Eu Já amanheceu a festa, dá pra acabar Se acabou cachaça, o vazio manda buscar Vem que coloca o som e aumenta o paredão E a pedido delas continua a curtição Bebê! Bebê! A pedido delas que eu mandei continuar A pedido delas mandei bota pra gelar A pedido delas mandei aumentar o som Mandei liberar o whisky e muito chanton Vendo balanço, no movimento Porque o poder está com ela Aqui quem manda é ela O dinheiro é meu, mas eu sou todo dela Bebê! 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 O dinheiro é meu, mas eu sou todo dela Aqui quem manda é ela Que o dinheiro é meu, mas eu sou todo dela Pra todo mundo ver Bebê! 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 Be